Vou tentar tocar aqui, aqui não tem banda, tem que virar, cadê eu, Marquinhos? Ainda não tem bater, não tá soltando, mas não vai sair a nada aqui. Aconsego, andei, repetido, vaguei, longe, longe do meu salvador, mas do céu ele desceu, e seu sangue vendeu, pra salvar o tão pobre pecado. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, que agora me alegrem sua luz. Ouvir a falar, dessa graça sem par, que no céu trouxe nosso Jesus. Ouvir a falar, dessa graça sem par, que no céu trouxe nosso amor. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, teve a fé, que os olhos abri, que agora me alegrem sua luz. Vai subindo devagar, vai vovando de macio. Vai subindo devagar, vai vovando de macio. Vai seguindo o seu caminho O frente chora, o frente ora Ao cobrir a voz ilumina Da mensagem que é pregada Como água cristalina E o poder de Deus invadir A igreja de Rio Sobreiro Tá andando pra frente o bumbum, tá sem pete? E o poder de Deus invadir A igreja e o sobreiro E o sobreiro Até as crianças choram E a igreja e o sobreiro E o inferno fecham as portas Fecham as portas Os demônios vão fugindo Vão fugindo Vão fugindo É pouco santo É labareda É o poder de Deus E a igreja e o sobreiro Tá se treinando Falou galera